São sete horas e trinta e sete minutos, a cidade de Itauá na região dos Iamuns ganha o noticiário nacional nesta quarta-feira em uma reportagem do jornal O Globo sobre a distribuição de emendas parlamentares no orçamento da União. De acordo com a reportagem, o deputado federal Domingos Neto, do PSD, que foi o relator do orçamento da União em 2020, garantiu recursos para Itauá, que supera o volume de recursos destinados por meio de emendas parlamentares a muitas outras cidades de maior porte no Ceará e no Brasil. Pelo levantamento do jornal O Globo, seis cidades estão entre as que mais foram contempladas com recursos de emendas parlamentares no orçamento da União. Em primeiro lugar, estão nessa lista João Pessoa, na Paraíba, Petrolina, em Pernambuco, Rio de Janeiro, Santana, Parantins e Itauá. Pelo volume aqui de dinheiro destinado ao município de Itauá, Beto Almeida, a prefeita Patrícia Aguiar vai fazer o que os últimos prefeitos não fizeram em dez anos. Com o filho relator do orçamento de dois mil e vinte, o Domingos Neto, ele foi quem fez a divisão desses valores dentro dessa modalidade nova que são as chamadas emendas do relator. É uma coisa realmente, Luiz Eduardo, esdrúxula, absurda, que na realidade o relator tem o direito de fazer essas indicações de emendas. E o que é detalhe, você nem tem como verificar diretamente para onde foram indicadas essas emendas, porque lá no orçamento não está claro isso. Não tem as emendas individuais já? Aí tem as emendas individuais, as emendas de bancada e além disso inventaram agora essa história das emendas do relator. Está explicado porque a briga de foice para alguém ser o relator do orçamento. Não é só porque o cargo em si já é importante, onde você vai trabalhar exatamente a distribuição, a alocação de todos os recursos para a União, mas principalmente pela força política que o relator tem a partir dessa instituição que foi das emendas de relatores. No quadro que o Jornal Globo apresenta nesta quarta-feira, Beto Almeida, os números me deixam dúvida aqui porque o volume de recursos varia entre 20 milhões e 140 milhões de reais. E no quadro, Tauá, aparece com traço de um volume, de uma quantia bem expressiva acima de 100 milhões de reais. Não sei nesse momento aqui se dá para identificar esse valor como real, mas o certo é que o deputado federal Domingos Neto, ao ser procurado pelo jornal O Globo, e falar sobre as cidades que mais receberam os recursos da União por meio de emendas parlamentares, ele disse que não tem nada de ilegítimo na indicação dessas emendas parlamentares. Ilegítimo pode não ter, mas que é um tanto quanto imoral é, porque tem privilégios aí. Claramente, aqui na matéria está colocando que Domingos Neto, por ser o relator, ele trabalhou naturalmente privilegiando Tauá, mas não só ele, tem aqui o... E se você fosse relator do orçamento da União, levaria dinheiro para o seu município de Horizonte, Beto Almeida? Com certeza que eu levaria. Claro que a sua postura iria gerar uma guerra dentro da sua bancada. Mas aí é que tá, a questão é levar, mas tem que saber, tem que redistribuir, ou pelo menos dividir isso também com os outros. A questão aqui que nós estamos falando, Zeno, é o alto volume e o privilégio. O presidente do Senado, por exemplo, levou aí uma bagatela grande lá para Roraima. Aí nós temos outros, por exemplo, o filho de Jair Bolsonaro, é o quarto que mais indicou recursos nessas emendas do relator para o Rio de Janeiro. Então, assim, claramente você percebe um privilégio em relação a determinados parlamentares que tiveram mais acesso a essas verbas. E tem reação. Segundo o deputado federal, Domingo, o deputado federal Danilo Forte, do PSDB, do Ceará, ele disse o seguinte, Seria melhor aumentar o volume das emendas individuais dos deputados e acabar com a emenda de relator, que é uma coisa absurda, esdrúxula. Nem no parlamentarismo tem isso. Reagiu Danilo Forte nessa conversa com o jornal O Globo Certo. Concordo com o Danilo. Até que nós vamos ter aí, Tauá, pelo volume de dinheiro aqui, mesmo com o número de habitantes inferior a Juazeiro do Norte, Maracanaú, Calcaia, Sobral, até mesmo Iguatu. E além de se falar em Fortaleza e Calcaia, que é a segunda maior cidade do Ceará, Tauá, em termos proporcionais, tem, está sendo contemplada a cidade com o volume de dinheiro do orçamento da União. Pela articulação do relator Domingos Neto, muito superior ao destinado para outras cidades do Ceará.